Boa tarde para você que se liga na tela do FIFA, na tela da EA Sports, que é agradável no sul de Los Angeles, tudo pronto no Dignity Health Sports Park. Eu sou o Gustavo Villani, para os comentários do jogo, Caio Ribeiro. E tudo indica que hoje vamos ter uma grande partida que assim seja. Podemos esperar um grande jogo aqui, Caio. Villani, acho que tem tudo para ser um bom jogo hoje, com os dois lados jogando em direção ao gol. É assim que a rapaziada joga em casa hoje. O esquema tático é o 4-3-3, com um atacante centralizado e dois pontas abertos, Caio. É isso, vão explorar mais as laterais e tentar a transição em velocidade para o ataque. Esses pontas precisam dar o primeiro combate e abrir espaço lá na frente. A seleção americana é freguesa do Brasil, não poderia ser diferente. Mas vale lembrar que a primeira vez que eles ganharam da gente, Caio, foi na Copa Ouro, em 1998. Foi 1 a 0 aquele jogo, Villani, e não era uma seleção brasileira qualquer, não. O ataque passou em branco e tinha Romário e Edmundo. Do outro lado, jogando fora de casa, parada dura, time escalado. No gol, Ter Stegen, Henrikã aparece com Kimmich no meio campo. E o time entra com dois jogadores espetados no ataque. A pita-arbitragem começa o jogo! Bola para o Pulisicic. Reina. Karim Basaga. Virts. E vem ataque. Atenção! Manda direto! Gol! No começo do jogo! O chute foi de média distância, mas ele fuzilou o goleiro. Não deu tempo dele reagir. No replay, a gente vê como ele pega bem na bola. Que pancada! 1 a 0! Vai recomeçar o jogo! 1 a 0! Vai recomeçar o jogo! Passe interceptado! Recupera bem a defesa! Vai conduzindo a bola! Interceptado! Era bom o lance! Wolff! Werder com a bola! Mandou para o gol! Defendeu! Olha a sobra! Recebe Havertz! Saiu a bola! É escanteio! Chance para ampliar a vantagem! A imagem confirma que não foi gol! A bola nem chegou a ultrapassar a linha do gol, Caio! Ficou muito claro que não tinha entrado, Vilani! Mas que bom que a gente tem a tecnologia para deixar tudo ainda mais claro! Toca no Enicam! A chance! Pega na zaga! Fulcro! Passou mal! A defesa retoma! Já faz uns 15 minutos que o time está dominando a partida, mesmo jogando fora de casa! Essa posse de bola não está se refletindo no placar! A vantagem ainda é mínima! Já podiam ter matado o jogo, Guga! O famoso show, Caio Ribeiro! Posse de bola! Finalizações! Placar a favor! Quero ver! Cabe mais! Moussa! Pulisic! Atenção para o gol! Defendeu! Impedindo o gol! Foi dada a lei da vantagem! Segue o ataque! Vamos para o jogo! Valeu a pressão! Intercepta no ataque! Corta o passe! Vem a defesa! Precisa no lance! Recebe Havertz! Vai para Werner! Aparece a... Penalidade máxima! Aponta a juíza! Ah! Vai bater para ampliar! GOOOOOOOL! Frio! Ele não afina e converte o pênalti! Tinha 50% de chance de acertar o canto, mas acabou não rolando. Foi para o lado errado e a bola acabou entrando. Para recomeçar o jogo! 2 a 0 no placar! Henrican! Wirtz pega nela! Kimmich! Muitos passes trocados! Eles mantêm a aposta da bola! Procuram um espaço na defesa adversária! Arbitragem confirma! Mais um minutinho de acréscimo! E a arbitragem encerra o primeiro tempo! Fim de papo por enquanto! Caiu! Fulklug vai se apresentando bem demais até aqui! Os números mostram que ele não quer saber de brincadeira hoje não, Vilani! Finalizou tanto que eu acho que o goleiro vai sonhar com ele! E ela autoriza! Bola rolando! Segundo tempo! Segundo tempo! Verde é! Atenção! Olha o gol! Chega na bola e pega o goleiro! Placa levantada! O técnico decide mudar a equipe! Escanteu cobrado na área! Segura bem! Não larga! É dele! Verder vai ganhando o campo, vindo pro Batacca! Tô de olho! Bola alçada! Pra quem? A quem barrou! Ele pegou! Que reflexo, Caio! E foi mérito do goleiro mesmo! Vilani, essa bola ia entrar! Escanteu cobrado! Atenção! Arrepia a bola dali! Falta! Falta! Pesada! Que carrinho foi esse? Cartão amarelo! Tá pendurado! Vão jogar em cima dele! O time não se assusta! Com a torcida contra! E tem mais posse de bola! E é uma posse objetiva! De um time que busca o gol a todo instante! Estão ganhando e querem ampliar, Vilani! Movimentação no banco de reserva! Substituição! Substituição! Para os hostes! E o time vai descendo! E o time vai descendo! E o time vai descendo! Reina! Longe do gol! Pegou mal! Ensina, Caioba! Era uma chance clara, Vilani! Perdeu um gol desse pode custar caro lá na frente! Goretzka! Aplausos! Goretzka! Kimmich! Trocando passes Gipembe construindo a jogada Tiro de meta Apresenta a bola pra ele Olha só, teve a falta E aí a arbitragem puxou o amarelo Era pra cartão, Caio? Acho que era sim Acho que ele aplicou corretamente a regra Falta, mas segue o lance Tem vantagem Pulisic Tocam bem a bola Com paciência, o placar não ajuda Também é contra o relógio Tentou afastar a bola cruzada Errou, tem perigo Passe interceptado Boa leitura de jogo Bola enfiada do Goretzka Tenta segurar Tem sobra O goleiro fica com ela Pra tranquilizar de vez Caio É, tá precisando dar uma respirada Porque a defesa anterior Foi espetacular De muito perto O atacante Fuzila O goleiro Pega O tempo de reação Era mínimo Mas ele chegou Na bola De pesaça Antecipe Quarta na área Passa em profundidade Quero ver Rinabre recebe Não passa da defesa Fácil, fácil Nas mãos do goleiro Goretzka Quero ver Pula Sai do chão Esse é meu goleirão Subiu a placa Vai ter alteração em campo Quibes Cobra Na área Arrepia Dali Em cima Dali Ele salva E comemora Como se fosse gol Corte providencial Trila O apito Acabou Cara de poucos amigos Na arquibancada Derrota em casa Na conta O setor defensivo Hoje não foi bem Falhas de posicionamento Na recomposição É uma derrota Por dois gols De diferença Que pode ter consequência Para alguns jogadores De diferentes O setor defensivo É uma derrota O setor defensivo